O Paraná foi premiado como o Estado que desenvolve a melhor política habitacional do país. O prêmio, chamado de Selo de Mérito, foi concedido pela Associação Brasileira de Coabes e Agentes Públicos de Habitação ao Programa Vida Nova, que é focado na construção de moradias para famílias em situação de vulnerabilidade social residentes em assentamentos precários. O troféu foi entregue no Rio de Janeiro. No Fórum Nacional de Habitação e Interesse Social, pela quinta vez, nós fomos premiados todos os anos, e esse ano foi um ano do prêmio do Programa Vida Nova, que é um programa de desfavelamento que nós fizemos, iniciamos aqui no Paraná, para pegar famílias humildes que moram em regiões difíceis, que não têm condição de ter uma casa, a gente reloca essas famílias para um bairro, uma casa nova, zero, para que ela possa ter uma nova vida. Desta vez, o programa premiado foi o Programa Vida Nova, que é o programa mais recente que nós temos, que já está com pilotos em andamento, onde a gente está buscando um financiamento junto ao BID, de um bilhão de reais, para fazer um projeto de desfavelamento por todo o estado do Paraná. É um programa que envolve 16 secretarias de estado. Tem todo um tratamento dessas famílias que você não vai mudar elas apenas de endereço, mas vai mudar, literalmente, a vida delas. O público-alvo desse programa são aquelas famílias mais vulneráveis, aquelas que vivem em situação de risco, que têm a sua renda limitada, que às vezes vivem de benefícios sociais, e muitas vezes não têm dinheiro sequer para pagar uma prestação, por menor que ela seja. Então, nesse caso, o programa vai priorizar famílias que vivem numa situação de irregularidade habitacional e que não podem ser regularizadas, ou porque estão numa área de risco, ou porque estão numa área de proteção ambiental. Então, o que o programa vai promover? O reassentamento dessas famílias para um novo empreendimento, dotado de toda a infraestrutura. E a recuperação da área anteriormente ocupada. E, além disso, todo um trabalho social, um trabalho intersetorial, transversal de governo, para que essas famílias tenham acesso a políticas de habitação, além da política de habitação, políticas de saúde, educação, cidadania, capacidade empregatícia, para que, além da habitação, elas possam ter uma inserção dentro da sociedade, ter uma sustentabilidade social para se manter na casa. Então, nesse caso, dentro do programa, a habitação vai servir como um vetor para o desenvolvimento social dessas famílias. O programa é limitado até três salários mínimos. Muito provavelmente, a maioria das famílias atendidas não vão passar de um salário mínimo. Os municípios, eles cadastram os assentamentos precários existentes, em especial aqueles do tipo favela. E, a partir desse mapeamento, nós planejamos o programa, sempre pensando em distribuir o recurso o máximo possível, porque a habitação leva desenvolvimento econômico, aquecimento do comércio local, geração de empregos. Então, a gente sempre está querendo levar isso a mais municípios. Por isso que a tendência é que o programa atenda empreendimentos menores e de uma forma mais pulverizada em todo o Paraná, com uma meta de chegar pelo menos a 150 municípios. Obrigado.